5 melhores aplicativos aí para você conhecer e instalar em seu celular, bora lá! Olha só, o primeiro aplicativo aqui é muito legal, é para você remover qualquer tipo de arquivo aí duplicado em seu celular. Então vamos lá, você abre o aplicativo aí, lembrando que todos os aplicativos estão todos aqui na descrição do vídeo, tá? Basta você vir aqui e abrir o aplicativo e apertar em Scan. Ele vai começar a fazer uma varredura aqui em seu celular, né? Vai pesquisar todos os arquivos que tem em seu celular, como fotos, vídeos, PDFs, tudo, e vai separar para você em categorias. Olha que bacana, já vou mostrar aqui para vocês quando terminar. Beleza, tá terminando aqui, ó, achou mais de 3 mil arquivos, né? Mano, muita coisa mesmo, vamos aguardar um pouquinho. E olha só, então aqui vai mostrar todos os arquivos que foram duplicados, né? Tem mais aqui da parte de mídias, documentos e outros, não tem nada. Então, apertando aqui fora, aqui tem um mini tutorialzinho, né? Vai mostrar para você todos os arquivos que foram duplicados, ok? Beleza? Tanto aqui da parte de imagens, vídeos, áudio não vai ter nada, documentos também não, e outros. Caso tiver, vai aparecer aqui para você também. Então, vamos lá, vamos fazer uma limpeza aqui nos vídeos, né? Basta você apertar aqui na lixeirinha, permitir, e já apagou todos os vídeos que foram duplicados. Simples assim. É a mesma coisa aqui com as fotos. Basta apertar aqui na lixeirinha e apagar, né? Aqui nos 3 pontinhos, vocês podem apertar no Rescan, né? Que vai fazer uma nova análise aí para ver se vai achar novos arquivos duplicados. Simples assim, aplicativo perfeito, né? O próximo aplicativo aqui é para você personalizar o seu teclado aí, do seu celular. Olha só que bacana. Já abrimos o aplicativo aqui, ó. Vamos apertar em começar. Aqui, vamos apertar em estar bem. Vamos permitir, ok. Vamos dar um ok novamente. Aqui você vai selecionar o seu teclado, né? Que vai ser o LED Keyboard. Beleza? Vamos permitir. E olha só quanta coisa que tem para você colocar aqui e personalizar o seu teclado. Tem muitos teclados aqui que vocês podem alterar. Vamos escolher um aqui, ó. Por exemplo, esse aqui, ó. RGB Lighting. Vamos apertar nele. E simples assim. Aperta em obter tema. Tema aplicado. E olha só como ficou. Mano, que da hora, né? Escrevi aqui, ó. O Dorize. E assim que vai ficar. Se você abrir, por exemplo, lá no seu WhatsApp. Vamos abrir ele aqui, ó. Abrir ele aqui. E olha só como ficou o teclado. Muito da hora, né? O próximo aplicativo é o Face Fake. Você vai conseguir colocar o seu rosto em outros personagens. Olha só que bacana. Vamos abrir o aplicativo aqui. Lembrando aí, ó, galera. Deixe seu gostei. Comente no vídeo. E compartilhe. Que isso ajuda muito o engajamento do canal. E olha só. Aqui você vai escolher um personagem, né? Pode ser qualquer personagem que esteja aqui, ó. Tá? Tem destaques. Tem encantador aqui. Que eu vou ter que colocar um blur. Tem a parte de Halloween. E vai indo, né? Então, você pode vir aqui e escolher qualquer um, tá? Vamos escolher um aqui, ó. Só pra mostrar pra vocês. Por exemplo, super-heróis. Vamos escolher um aqui, ó. O Superman. Ok? Você vem aqui. Abre o GIF que está aqui, ó, né? Aperta no maisinho. Vai em galeria. Escolhe uma foto sua, né? Que mostra mais a sua face. Vou escolher, por exemplo, essa aqui, ó. Ok? Vamos pressionar aqui no Vzinho para salvar. E você aperta aqui, ó. Em criar agora. Então, você aguarde aí fazer o processo, tá? Tem a versão paga também pra ser mais rápido e tirar os anúncios. Caso você não queira, você tem que aguardar aí terminar, tá? Vai fazer dois processos aqui. Terminou. E olha que loucura, né? Olha ali eu como Superman, galera. Mano, ficou perfeito, né? Muito legal. E você pode vir aqui e salvar. Ou compartilhar caso você queira. Cara, ficou muito da hora. Então, vocês podem ir aí e testar, tá? Tem vários GIFs de personagens aí pra você trocar o rosto. Muito da hora. O próximo aplicativo é pra você achar o seu celular. Vamos supor que você colocou o seu celular aqui no cantinho. Beleza? Foi lá no banheiro, foi lá na cozinha. Depois voltou e você não se lembra mais aonde você colocou o seu celular. Então, com este aplicativo aqui, ó. Você vai conseguir achar. Você abre aí, que vai ser o Find Phone, tá? Ele é bem simples. Basta você vir aqui, ó. Configurar o som. Tem todas essas campainhas aqui. Eu coloquei essa aqui de Olá. Vamos pressionar aqui o Vzinho, tá? Aqui você seleciona o Flash, Vibração e Som. Vamos aplicar. Ok? Aqui Flash você deixa selecionado também. Aqui vocês podem alterar os modos, caso você queira. Show. Vibração também. Beleza? E vamos aqui em Configurações. A sensibilidade eu recomendo você deixar bem no mínimo, tá? Porque qualquer barulhinho de bater palmas ou assobiar vai já acionar o seu celular, tá? Essa opção aqui de extensão você deixa ativada também, ó. Acender a tela ao buscar, tá? Tem o modo Flash e o modo Vibração. Beleza? Vamos fazer um teste aqui, ó. Você aperta em Ativar. Ativei. Desliguei a tela do celular, né? Vamos colocar ela aqui. Vamos supor que você perdeu o seu celular e tem que achar ele. É só fazer isso aqui, ó. Hello? Da hora, né? Ele vai vibrar e acender a lanterna também. Muito legal, né, galera? Então, vai funcionar com a tela desligada, né? Que outros aplicativos não funcionam muito bem fazendo este modo aqui. Cara, aplicativo muito legal. E o último aplicativo é o GeForce Now, tá? Esse aqui é pra você jogar jogos via celular, via nuvem. Olha só que bacana. Sim. Vamos abrir o aplicativo aqui. Lembrando que você precisa criar uma conta. Criou a conta? Vai vir aqui para essa página, tá? Você pode adicionar jogos da sua biblioteca da Steam, caso você queira, né? E jogar os seus jogos via nuvem. Galera, funciona muito bem. E a qualidade é incrível, tá? Tem a versão paga também, é claro. E grátis, tá? Você pode jogar jogos grátis aqui, ó, também, tá? Sem precisar pagar nada, tá? A única coisa que demora um pouco é a fila. Tem uma fila aí de espera. Aí você tem que aguardar. Vamos aqui, por exemplo, abrir um jogo. Tipo o Calfe Juarez. Abrir ele aqui. Vocês podem jogar via controle Bluetooth, tá? Caso você tenha. Ou pelo celular, tá? Já vou mostrar aqui para vocês como vai funcionar. Vamos aqui, apertar em jogar. E você aguarde aí. Você está analisando a rede. Ah, Doris, a qualidade está muito ruim. Então vamos fechar o jogo aqui, ó. Vamos sair. Vamos aqui no famoso hambúrguer. Configurações. E aqui embaixo, bem lá embaixo, vai ter, ó, taxa de bits. Você tem que ter uma internet boa aí, de 75 MB, ok? Eu tenho uma internet aqui de 500 MB sobrando, então eu vou utilizar aqui no máximo. É resolução, você escolhe a resolução aqui da sua tela, né? Coloquei em Full HD. Taxa de quadros, pode deixar em 30 ou 60 frames. Deixei em 60, né? Para ter a melhor qualidade, tá? E aqui vocês podem conectar as suas contas, né? Como Steam, Epic Games, Ubisoft, tá? E vai indo, ok? Vamos apertar aqui no famoso hambúrguer. Jogos. E vamos testar um jogo aqui, ó. Vamos jogar. E a gente está analisando a rede, né? A gente está conectando e procurando aqui, ó. Então, tem 470 jogadores na minha frente. Para você pular isso aqui, só na versão paga, ok? E olha só, estou aqui jogando o Calf Joarez no controle do Xbox via Bluetooth. Galera, o delay é mínimo. É incrível. É até assustador de como fica o delay. E a qualidade é incrível. Parece que você está jogando em seu computador. E sim, dá para você jogar via teclado e mouse também. Como estou mostrando aí para vocês. Olha só que loucura. Também ficou muito perfeito, tá? Então, você pode jogar aí qualquer tipo de jogo no seu celular. E você pode usar esse aplicativo na sua televisão também, tá? Olha que bacana. Só que o preço dele mensal é um pouco alto. Mas, vale a pena a experiência. Recomendo vocês testarem aí. Aldorize, não tem um teclado, mouse e nem controle para poder jogar. Dá para jogar direto pelo celular? Sim. Vou mostrar aqui para vocês. Olha, estou aqui no celular, né? Basta você puxar aqui em cima, essa setinha. E selecionar o modo controle, tá? Então, vai aparecer todos esses controles aqui na tela. E você pode jogar aí qualquer tipo de jogo também via celular, tá? Mano, olha que doideira. E a qualidade é muito incrível. Recomendo vocês testarem aí. Então, é isso aí, pessoal. Conto com o seu gostei. Inscreva-se no canal. Ativem o sininho aí, que isso ajuda demais. Comentem também e compartilhem o vídeo. E não saia do canal. É isso aí. Valeu, falou. Tchau, tchau.